A gente tem uma boa semana, gente. Obrigado. Eu quero, às lastas, passar a palavra ao colega Bernardo Neu, também que pode ser explorado. Bom dia. Você não pode falar, mas eu quero aproveitar e dar os créditos aqui do evento. Eu tive um prazer de partir de trabalho com o caparito do evento e agora com o marciano. E, sendo o evento que está começando, está na segunda edição ainda, o evento que tem uma dificuldade muito grande para ficar em custo. Então, se eu fosse realmente um esforço enorme de caparito do marciano, eu faria tudo quanto eu faria possível. Eu vi os dois, a gente conseguir dinheiro na porta.